Tá agora quente, tiro Tá, abri, tá saído Test 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 Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Amém. 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 Tá. Esse vídeo que vai ter que. Risca. Filme. Você precisa trocar filme, agora liga o cliente. Ele vai não vai trocar, tá. Vai trocar depois de trocar filme. Colocar cola Colocar vidro de novo, tá? Agora liga aqui, gente Tá, agora tira filme Tá certo Colocar filme de novo, tá? Tá, agora vamos trocar filme Tá certo